Pela aula, eu gostaria também de pedir ao vereador para me se descrever, porque o Neném é digno dessa homenagem. Um comerciante aqui bastante conhecido, uma pessoa que eu tenho carisma desde que cheguei na cidade. Pela aula, Tia Luiz. A palavra do vereador, Domete Filho. Bom, eu gostaria de parabenizar o novo vereador Francisco Antônio pela iniciativa, não apenas pela figura humana do Francisco Lima, mas nós aqui, nesta casa, que enaltecemos tanto essas figuras, que se dedicaram à Nova Rússia, ao empreendedorismo, à geração de emprego. E o mais importante, dá oportunidade às pessoas e às empresas, a cada empresa que ele estabelece no mercado local. E, lógico, a gente está falando também em termos de região, que ele hoje, eu acredito hoje, que ele tem uma atuação muito forte em toda a região. Então, são essas figuras do meio do empreendimento, do meio comercial, empresarial, que precisam realmente serem enaltecidas pela importância que têm e pela contribuição social e econômica para esses municípios tão pobres da nossa região. Essas pessoas que são investidores, que investem o seu capital nas empresas, eles realmente dão uma contribuição que, muitas vezes, nós não temos a percepção clara do tamanho da importância de tudo isso. E a minha expectativa é que, esse ano, o ano de 2023, na semana de origem, quando mais uma vez será entregue a medalha industrial Antônio Joaquim de Souza, que o Neymar, que o Neymar seja um dos contemplados, que ele possa receber na sociedade de Nova Rússia, receber, nesta casa, essa comenda tão importante que foi criada e idealizada exatamente tentando fazer com que a sociedade e o poder público reconheçam nessas pessoas que investem, que empreendem, a importância que têm no seu trabalho e a importância que as empresas têm. E eu tenho certeza, vereador, que as empresas do Neném Lima, elas preenchem na sua totalidade aquilo que estabelece o projeto de lei que criou a medalha industrial Antônio Joaquim de Souza. Então, essa é a minha expectativa, que possa, realmente, esse ano, as empresas do Neném e a pessoa do Neném seja homenageado pela importância, pela relevância da sua participação na transformação da economia de Nova Rússia. Pela ordem, presidente. Uma palavra, vereador Moicinho. Eu também gostaria de juntar o meu colega das campanhas, de Foca, e concordo com a minha mente do meu colega da Pé-Filho. Esta casa precisa, assim, ter sempre esse olhar para os destaques do município, não somente do lado empresarial, mas também do social, cultural, no esportivo, também aqueles ditadores de classe. Enfim, líderes que colocam a sua liderança em prol do crescimento do município. E, nobre amigo Neném Lima, empresário-estado da região, ele tem um coração, assim, muito bom. E eu passando com ele, falava, dizendo, Vizinho, eu fico feliz quando eu estou bem e quando vejo também meu vizinho bem. Às vezes ele entra na área evanguviária, ele contava, às vezes eu faço determinado assunto para um corredor de imóveis, as pessoas até que acham que é porque ele... Mas não, Vizinho, é porque quando aquele rapaz vem de imóveis, a gente está dedicando, a gente está muito feliz, ele gera emprego, né, para a pessoa, gera venda no município. Então, parabéns, me animo, que Deus abençoe ele grandemente. Obrigado, Vizinho. E lá, Vizinho. E o que se inscreveu? A palavra, vereador Deixeira. Vizinho, é a permissão do vereador Copa, né, para se inscrever a moção de pesado. Anel Lima, nós sabemos. O que? O que é que se inscrever? Dispensa e congratulação, né. Ação e congratulação ao nosso amigo Anel Lima, né, cidadão ex-espeça de comentários que nós temos, Anel Lima. É um cara guerreiro, batalhador e que, com certeza, muito contribui para o engrandecimento do nosso ministro. Pela Álvares. Eu gostaria de me juntar ao colega vereador Copa e desejar a esse grande, essa grande pessoa que é o Anel Lima, um feliz aniversário e que Deus abençoe sempre a esse grande empresário nova. Maravê. Eu gostaria de me juntar não só mais ao Copa, mas com todos os outros vereadores agora e também pedi para subscrever essa noção, mas com muita justiça, porque, como foi dito aqui, o empresário, a maior relevância e que tem gerado muito desenvolvimento no setor empresarial do município. O empresário realmente é muito destacado. O senhor presidente, também quero agradecer ao meu companheiro, meus colegas, vamos parabenizar Copa aí pela nossa congratulação. Muito perecido, né, grande empresário. O empresário que gera treino de renda, não só aqui do nosso município, mas em toda a região. Então merece sim o nosso respeito e admiração por toda essa casa. E eu agradeço aqui aos pais, aos colegas, pela contribuição, pelas palavras que discorreram acerca do nosso amigo Anel Lima e realmente ele faz jus a cada uma dessas palavras e é esse mais um dos reconhecimentos que é essa casa e nós vamos poderá a ele estar passando. Obrigado. E eu me junto a todos vocês também nesse abraço, nessa moção de solidariedade, de congratulações, de abraços. Nenê Lima é uma pessoa excepcional, realmente. A moção proposta está em votação. Quem for contra, se manifesta. Aprovada por um... O que é isso que eu quero dizer, 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 eu quero dizer,